Olá, vim aqui fazer um convite, um convite para você participar do 17º Encontro Nacional da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Nosso encontro esse ano será no formato online, a temática do encontro é crises e horizontes do trabalho a partir da periferia. Nós estamos vivenciando uma conjuntura de crises que se sobrepõem, que se relacionam, crises de natureza, vivemos uma grande crise de natureza sanitária, como jamais vista, crise de natureza econômica, política, social e particularmente uma crise do trabalho. Eu me chamo Vera Navarro, sou docente da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e juntamente com os meus colegas Roberto Eloane, da Unicamp, André Vizacaro, da Universidade Estadual de Londrina, e a Denise Galon, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, coordenamos o GT 9, Trabalho e Saúde. E viemos aqui para convidá-lo para você apresentar seu trabalho neste GT. A temática trabalho e saúde já é uma temática bastante estudada, já temos uma produção sociológica importante no país, e ela é uma área que vem crescendo, principalmente quando se intensifica e se agudiza as transformações ocorridas no mundo do trabalho, nas últimas décadas, com o processo de reestruturação produtiva. Esse quadro de saúde do trabalhador também piora, o trabalhador fica mais vulnerável a partir da reforma trabalhista, e depois, mais recentemente, da reforma da previdência social. Na pandemia, se pôde ver muito bem o que representa essa informalização do mercado de trabalho, que já vínhamos assistindo, e que coloca numa situação de precariedade muito maior, de precarização do trabalho, uma precarização tanto das condições como das relações de trabalho, elas ficam mais nítidas, ficam mais aparentes, é explosivo isso, né? Então, isso também coloca novos desafios para os pesquisadores da área, entender o que significa, nesse quadro da pandemia da Covid-19, quais serão os desdobramentos para a saúde do trabalhador, tanto a saúde física como a sua saúde mental, a saúde psíquica, que certamente está sendo muito afetada. Então, fica aqui o nosso convite, as inscrições já estão abertas, nós estamos recebendo os trabalhos, as inscrições de trabalhos até o dia 15 de abril, né? Esperamos vocês, vocês estudantes de graduação, que já pesquisam, de mestrado, doutorado e outros pesquisadores também que se dedicam à questão do trabalho relacionado à saúde, à saúde do trabalhador. Aguardamos a sua inscrição.